Quisera que o passado voltasse a ser o presente Só assim eu poderia ser bem feliz novamente Porém eu sei que não volta o tempo de antigamente Não vejo mais minha terra, meu ranchinho lá na serra Não sai mais da minha mente Só quem vive de esperança sabe a dor que um homem sente Quanto sonho, quantos planos se desfaz completamente A mágoa e a desilusão nos ferem profundamente Tudo que um homem constrói, por si mesmo se destrói Termina tão de repente Os amigos já disseram que sou um homem sorridente Através desses meus versos, respondo sinceramente Que um poeta inspirado, sorri sempre alegremente Demonstra a felicidade, mas a tristeza e a saudade Lhe persegue eternamente Sou essa viola amiga Ouço uma voz tão dolente Mas minha alma ferida Sorri para toda gente Recordando meu passado Vejo a vida diferente No mundo não somos nada Estou no fim da jornada Mas eu partirei contente Ele permanece Administra bem Me Eu sou uma Eu sou uma